Se liga só nas curvinhas da hora E aí galera, beleza? Bem-vindo ao canal Hoje aqui galera, com esse busão das antigas, muito show de bola Aqui o Manobloco O362 Se liga só que show cara, busão aí muito da hora hein O autor desse mod aí galera, é o Everton 18 Woz Bus Mania Quem converteu ele foi o João Alves E essa skin aqui é do Lucas Silveira Então parabéns aí, pros caras que fizeram esse busão né cara Que converteram também as skins Essa aqui é a primeira versão desse mod Aqui pro ETS2, por isso que contém alguns bugs aí Mas é normal hein, e dá pra jogar de boa Olha só, pra abrir a porta aqui cara, que loucura Era tudo manual hein Estou jogando aqui no mapa EABUS Pra versão 4.0 A viagem aí vai ser de Muriaé Até Três Rios Vamos rodar aí 274 KMs Pra gente tá pegando aqui uns passageiros nessa rodoviária Então é isso aí galera Vamos que vamos Vamos pilotar aqui esse busão muito louco Cara, é muito churro Vamos pilotar um ônibus desse Antigão e tudo mais Skin aqui da São Geraldo A antiga, claro né Coloquei que nem numa Alcoa Pra ficar mais da hora Eu sei que não combina muito Pois o busão é antigo Mas eu preferi essa do que a roda original do ETS2 Porque ela é muito feia Mas é isso aí Simbora então acelerar Sentido aí Três Rios Desce aqui a 716 Vamo que vamo Vou deixar aqui o GPS ligado Pra vocês estarem vendo aí a velocidade E também as posições das marchas Simbora Estamos aqui sem passageiros Então bora lá pra rodoviária de Três Rios Pegar eles Bora ver se o monobloco tem pressão na BR Ele tá com a motorização original Só a caixa aqui não Retrovisou fica aqui em cima Pequeno bugzinho ali também Mas tá suave Olha o sentido do Leopardino Freio aqui é top Pequeno ai Tchau, tchau. 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 Bora seguir sentido Rio de Janeiro. BR-116. Paisagem aqui é da hora, hein? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E já ultrapassar, tchau, 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 tchau. Agora ele acelerou de acordo Passando aqui perto de Leopoldina Agora seguindo ele a 116 A 116 Vamos lá. Bora o sentido do Iarém do Paraíba. Pegou uma serra aqui bem violenta. A EMEI 393 da 116. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Cara, a sensação de pilotar exclusão é muito boa. Eu curti ele pra caramba, hein? Tomara que venha a V2 dele. Já era, hein? Vai parar não. Dá uma bacadinha. Os guardas aqui. Só mexendo no WhatsApp. Ou se não caçando Pokémon no meio do mato, né? Se liga só. Estão aqui caçando Pokémon, velho. Vou postar na cabeça. Ah, não deu pra capturar nenhuma. Você vê como é que as coisas estão hoje em dia, hein? Caramba, velho. Bora aí, caminhão. Com esse movimento, eu não vou sair daqui hoje, hein? Vamos embora. Deixa os policiais aí caçando Pokémon. Bora trampar. Deixa os policiais aí. Sentir do Rio de Janeiro. Além do Paraíba, aqui do lado. Chegando aqui no Rio de Janeiro. Saindo aqui de Minas. Agora é na 393, hein? Saímos aqui da 116. E vamos que vamos. Três rios, tá logo à frente. Olha só um ponto de apoio aqui. Muito da hora. Bora dar uma passadinha aqui, cara. Já passei do lugar. Bora ver se dá pra entrar aqui. Não vou abastecer, pois o tanque tá cheio. Então não tem necessidade. Olha só. Se eu tivesse com passageiros, não dava pra parar aqui, hein? Perto aqui de Alain Paraíba. Mas é isso aí. Vamos que vamos. Rio de Janeiro à esquerda, Salvador à direita. Caramba. Olha só. Duas batidas, hein? Três, cara. Isso aí é louco. Não ouviu os carros. Agora já era. Os outros querendo nem ligar mais. Isso aí é louco. Batida três em um, hein? Oito por cento de danos. Pra acabar mesmo. Assim que eu entrei na pista, não tinha carro nenhum. Foi só eu entrar aqui e já era. Vai-se embora. Tocar o barco. Paisagem aqui é muito da hora. Você liga só. Muito, muito show. Três rios está aí a 83 quilômetros. Já não está muito longe. Uma hora e 18 minutos a gente chega lá. Gásinho bacana, cara. Não está muito longe. Vamos lá. Vamos aí. Vida louca. A gente está esperando ele. Isso não vai dar certo não, hein, cara. Se liga só nas curvinhas da hora. Chegou a agarrar o para-choque. Ele já está um pouco aí quebrado mesmo, por causa da batida. Então vamos embora. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. A paisagem é mais da hora do que a outra. A cidade já está do que a frente. 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 A frente já está do que a frente. A cidade 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 já está do que a frente.